Pessoal, eu vou abandonar a filosofia, vou começar a batucada de mesa, eu vou ser um batucador de mesa, eu acho que eu tenho um grande potencial para me tornar um grande batucador de mesa, que afinal, assim como filósofo, eu sou um frustrado e eu não tenho o dom da comunicação, então eu nem sei porque eu gravo esses vídeos aqui. Cara, se eu fosse levar a sério aquilo que alguns comentam, alguns que a maioria não é assim, a maioria não é assim, e eu vou mostrar para vocês, eu quero comentários alegres no vídeo de hoje, tá? Então vamos lá aqui para comentários alegres, felizes. Daniel Henrique botou, uau, seu canal é muito bom! Dá para mandar o coração já aqui? Mandei o coração já aqui, cara. No vídeo Forza 3, o fabuloso Russo Hornet, são bem legais esses vídeos aí do Forza 3, não dei ao vivo se tem alguma, mas eu gostei muito de fazer, tá? E ele mandou também um muito bom, no vídeo Super Mario World Part 1, ensinando minha filha a jogar. Foi um vídeo para fazer, para mim foi só prazer, né? Está ensinando minha filha a jogar um jogo lá da minha infância, né? E que bom que o Daniel gostou. Duas séries aí bem alternativas aqui no canal, pouca gente viu, deu atenção para elas, mas que vale a pena aí vocês investigarem lá, tá? Então, aprovadíssimos, tá? E aqui, vamos lá, que a gente tem mais... Olha aí, são coisas felizes hoje, tá? A Eduarda Ferreira mandou uma ótima aula, obrigado! E é naquele lá do Enem, né? Analisando as questões do Enem. A Filosofia no Ensino Fundamental, a Flávia botou, Fábio, eu gostaria de ter tido Filosofia e Sociologia no Ensino Fundamental e Médio. Ou seja, ela deve ser daquela geração mais antiga, como eu mesmo, né? Pré-2018, 2008, que não teve nada, não teve nem Filosofia nem Sociologia. Nem no Fundamental, nem no Médio. Agora, no Médio está tendo, mas no Fundamental, com exceção de Porto Alegre, a maioria do lugar não tem, né? Gostaria também que a minha filha tivesse... Infelizmente, não há. Eu tento auxiliá-la pelas disciplinas negligenciadas. Pois é, baita exemplo aí, Flávia. E aqui no meu canal, tu vai encontrar conteúdo bem interessante aí pra ajudar a ensinar. E dúvidas e perguntas aqui que é respondido em comentário, né? Então, aquilo que tu não conseguiu auxiliar, que tu sinta que falte o conhecimento, coloca aqui nos comentários que eu respondo, tá? Aprovadíssimo, viu? Assim, hoje tá boa a coisa aqui. Hoje o clima, né? Hoje o clima aqui tá positivo. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá? Tá indo. O Mario das Antigas. Olha que treina. Mario das Antigas. Pô, tu quer o quê? Acabei de falar ali do Mario, que eu ensinei minha filha. Mario das Antigas. Ele botou aqui. Olá, colega. Tranquilo? Sabe se ela funciona no Xbox S? Olha, meu celular tá bombando enlouquecidamente. É... No da câmera. A câmera, eu fiz um especial só respondendo ali e já temos mais, né? A câmera, ela funciona no Xbox S? Deve funcionar. Não testei, mas deve funcionar. Não tem motivo pra ela não funcionar. Eu me lembro que a Microsoft liberou o uso de câmeras de qualquer fabricante, né? Essa é uma das câmeras mais usadas no mundo, né? E ela é plug and play. Então tu pluga, ela funciona. O Xbox é Windows 10. Então deve funcionar numa boa sim. Cara, o meu celular aqui eu vou ter que botar no silencioso porque... Olha aí. Eu sou uma pessoa muito requisitada, né? Isso mesmo. Não é brincadeira. Então eu vou deixar ele no silencioso aqui. Obrigadão, Mário. Espero ter ajudado. Testa, faz... Vamos combinar o seguinte. Testa e me avisa aí o resultado, tá? E aí daí eu já vou saber nas próximas vezes que perguntarem. O Kleber, no Frases Filosóficas, que eu sempre aviso, não é só um vídeo. Tem uma série inteira. Eu acho que tem 10 vídeos de frases filosóficas com música de qualidade, etc. Então não assistam só o primeiro. Assistam a série inteira, por favor, tá? Kleber, Guilherme, se sabe que nada sabe, de algo sabes. Sabe que nada sabe. Por saber que nada sabe, tá na frente de todos aqueles que acham que sabem alguma coisa. Perfeito, é Sócrates. Sócrates não duvida disso, né? Eu acabei de fazer uma citação, né? Então o Kleber aqui, ó. Ele colocou em inglês. Então ele mandou ainda frases aqui. Kleber, eu vou voltar, porque lá antigamente fazia, então eu já tô pensando em voltar, com a sua filosofia. Eu me lembro que toda sexta-feira eu botava assim na página da filosofia. Filosofia hoje é do Facebook, né? Tem mais, tem 100 mil inscritos. Se não é inscrito, vai lá, curte a página, tá? Eu colocava assim, a sua filosofia. Coloca aqui embaixo o seu post de filosofia. E daí o pessoal botava as suas próprias frases. Tem gente que eu fiz amizades de anos, né? O Alex Mesquita é um exemplo. Que ele me mandava os cards dele e virei amigo do cara. Então, quem sabe, a gente não faz uma relação assim. Enquanto eu não faço a série propriamente dito, pode ir lá na página do Face Filosofia hoje, tá? E num comentário qualquer ali, manda aí essa postagem com as tuas frases. Faz o cardzinho, faz o posterzinho que a gente chama, né? Que eu vou postar. Se for bacana, eu vou postar. O Rodrigo aqui tá perguntando sobre o método Paulo Freire. Mas esse aqui, eu acho que eu vou fazer um especial Paulo Freire. Porque tem algumas aqui de Paulo Freire. Eu acho que eu vou deixar, sem uma questão quente, eu vou deixar pra um outro vídeo que eu consiga dar mais atenção aí ao Paulo Freire. Aqui, ó, tem outro da câmera, como eu falei da câmera. Em 10x16, Longitech, já era avançada pra época, pelo visto. Ah, eu entendi, eu entendi. Em 10x16, a Longitech era muito avançada. E pior que eu fiz, quando eu fiz lá, respondendo os comentários, a primeira vez, só das câmeras, eu notei que ela botou em 2019, o vídeo era de 2016, mas ela botou que o vídeo era de 1016. Caramba, o vídeo medieval, se eu vim falando da Longitech, daí seria uma tecnologia muito avançada. Ai, que zoeira, cara, que zoeira, é assim que é trigo, o vídeo de hoje tá leve, o vídeo de hoje tá bom. Aqui, ó, esse comentário aqui, o Bicho Papão manda, o Bicho Papão tá apaixonado por mim, eu não sei se é a Bicho ou o Bicho, sei lá, mandou um lindo ali no Xaui, vou dar uma olhada aqui no canal do Bicho Papão. Vou dar uma olhada no canal do Bicho Papão. Ai, ai, hoje eu tô gostando, hoje eu tô divertindo aqui. Tem 14 inscritos e não tem nada, então a gente não consegue nenhuma informação, tem inscritos em japonês aqui, que eu nem vou me arriscar, né, nem vou me arriscar. Ah, vou sim, vou me arriscar sim, cara. Ah, vou sim, não consigo, cara, não consigo. Poder Humano Poder Humano Itobashira Ryoku Poder Humano Jinshu... Jinshuriki Tá bom, tem gosto pra tudo, mandou um lindo ali pra mim. E esse aqui que é o comentário que eu falei que eu tava interessando, a gente ia ensaiar, ó. Kuala Lampur Kuala Lampur, ele mandou um 13,49, é o momento do vídeo da meritocracia. Vamos ver que momento é esse. Tem, tem uma grande cultura aqui pra escolher mais, né, pra você, né? Porque é meu lugar... Ah, é uma paulada que eu dou ali. É, porque vem, tá, que você se relieva mais pra gente, assim, vai trabalhar grande, porque isso acontece, né? Só eu achei o cabelinho pretinho, né? Ah, saudade, 2014. Ah, 2014 foi um ano mágico aqui no Brasil, né? Tudo dava a ser nesse país, a Copa do Mundo foi um sucesso. Ah, é. E meu cabelinho era preto. Eita, nós. Saudade de 2014. É, que eu tô dando um corte ali no algo que a minha própria mãe falava, né? Ah, que tu vai estudar, e aí tu vai saber, porque uns tem mais do que estudam, mais se dedicam. Eu estudei, me dediquei, sim, consegui mais de quem não estudou, não se dedicou. É, mas tô muito longe de ser rico, né? Eu tenho tudo que eu preciso, tenho quase tudo que eu quero, mas a profissão filósofo não paga tão bem quanto outras. E, aliás, mesmo que pagassem, mesmo que eu recebesse o teto constitucional como filósofo, tá? Cara, eu ainda não seria rico. Não seria rico. A riqueza, provavelmente, dito, vem de outros lugares aí, que... Se vocês se inscreverem e colaborarem fazendo doação lá no apoia.se e compartilhando, convidando mais gente a se inscrever aqui no canal, aí eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou fazer cursos. Cursos. E vou explicar esse tipo de coisa, porque que uns são ricos, outros não são, e etc. Já pensou? Cursos, assim, ó. Primeiro mundo sobre isso, tá? Então, aprovadíssimo. E... Acho que já deu nosso teto constitucional aqui. Na verdade, deu raspando. Vamos fazer mais uma aqui, mais barbada. Duas aqui, ó, pra ser rapidinho, então. Uma leve e terminamos com uma pesada. Guilherme mandou um ser ou não ser, essa questão. Ser ou não ser filósofo, essa questão. Então, se tu é apaixonado pela filosofia, que seja. Se tu te imaginas aí ensinando agorizados, adolescentes, que seja. São só essas duas únicas restrições. Se dizer, eu não boto pra escola nem a pau. Eu não vou ensinar aqueles caras lá. Aí, é melhor não. Ou dizer assim, ah, eu não curto filosofia, mas... Eu vou fazer, porque eu acho que é fácil. Esquece, tá? Agora, se tu ama filosofia, tu é um amante da sabedoria. E tu não vê problema nenhum em estar ensinando a agorizada. Seja, Guilherme. E o Lucas Santana. Esse aqui tem um pouco mais de cultura, que outros comentários já passaram por aqui, né? Ele bota assim, o cara só enrola, pelo amor. Fica falando com digressão. Isso é filosofia, cara. Isso é filosofia. E enrolar é uma coisa. Falar com digressão é outra. O que eu faço é falar com digressão. Então, se tu sabe a diferença de ambas, né? Como é que tu mistura na mesma frase? Ou só tá imitando alguém por aí? Hã? Fico na dúvida, hein, Lucas? E com isso, fecho o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Aquele ritual. Curtir ou descurtir. Comentar. Compartilhar. Convidar alguém pra vir aqui, pra virar assinante aqui da página, tá? E se puderes, vai no www.apower.se.br e se torna um doador. Vai permitir que eu faça os cursos e vai ter direito a receber os diplomas, tá? Obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.